O que é o Concurso Público? O que é o Concurso Público? O que é o Concurso Público? Não tem hierarquia entre eles Nem entre as pessoas de administração Então não existe hierarquia entre A administração direta E a administração indireta Mas vai existir dentro de cada pessoa Porque cada pessoa da administração União, Estado, Estreitoral, Município Autarquias, fundações, empresas públicas Sociedade e economia mista Eles são divididos em órgãos De forma que cada órgão desse Tem hierarquia Lógico, se pegar o poder executivo federal O órgão top da hierarquia Seria a presidência da república E aí embaixo tem os ministérios Que são subordinados à presidência E assim sucessivamente Com base nesse poder hierárquico O órgão superior Ele vai poder coordenar Ordenar e fiscalizar as atividades Do seu subordinado Inclusive no tocante A rever esses atos Em aulas anteriores Falamos sobre os princípios De administração Disse a Cabe Com base no princípio da autotela A administração anular seus próprios atos Ou revogar aqueles que são inoportunos Ou inconvenientes Então se o superior verificar Que um ato do subordinado É ilegal O superior com base no poder hierárquico Pode anular aquele ato Se o superior verificar Que o subordinado praticou um ato Que hoje é inoportuno Ou inconveniente O superior também pode Revogar o ato do subordinado Ainda com base nesse princípio Da hierarquia Desculpe, esse poder hierárquico Você também teria o seguinte A avocação e a delegação O que seria avocar? Avocar é pegar um ato Uma competência que era do subordinado E trazer para si Você deixa que eu faço Então em vez de ser subordinado Você vai fazer Delegar é o contrário É pegar uma competência que era sua E delegar o subordinado Isso também se dá com base no poder hierárquico Entretanto, no caso da avocação e da delegação Tomem cuidado Porque se a lei disser que a competência é exclusiva de alguém Aí não pode ser avocado o delegado Já o poder Normativo ou regulamentar Especial, carmais ou regulamentar É o poder que o executivo tem De expedir decretos e regulamentos Para regulamentar ou para complementar Uma lei feita pelo poder legislativo Então a função do poder regulamentar é essa É ditar complementos para a lei Tem uma diferença entre regulamentar e normativo Muitas vezes alguns autores tratam com o sinônimo Mas não O regulamentar, conforme eu disse É regular as leis feitas pelo legislativo Através de decretos e regulamentos O normativo é criar normas internas para cada órgão Como quando o executivo cria um regimento interno De determinado órgão É uma espécie de lei Não é lei propriamente dita Porque não é feita pelo legislativo Mas é uma regra que vale dentro de cada órgão Aí ele está exercendo o poder normativo E repita-se o regulamentar Ele está complementando uma lei feita pelo legislativo Cuidado nesse exercício do poder regulamentar Porque o poder executivo não pode A despeito de regulamentar uma lei Criar direito novo Quem cria direito, quem cria obrigação é a lei O poder executivo Ele não pode criar, aproveitar Para criar coisa nova para o regulamento Ele deve se limitar a regulamentar Se por acaso, no exercício desse poder regulamentar O executivo se aproveitar Para criar direito novo Não previsto em lei Cabe ao legislativo Sustar os efeitos desse decreto Se o legislativo não fizer isso A parte prejudicada Sempre pode procurar o poder judicial Temos ainda o poder disciplinar Quando falamos em disciplinar Lembra-se imediatamente A ideia de aplicar punições Só que você não pode aplicar punições A qualquer pessoa com base disciplinar Se você leva uma multa De trânsito ao avançar o sinal Você não está sendo punido com base No poder disciplinar Você está sendo punido com base No poder de polícia O disciplinar Ele necessita Que seja a aplicação de uma punição A quem? Aos servidores públicos Ou particulares sujeitos A disciplina da administração pública Quem? Particulares contratados Pela administração E particulares Como Quem frequentam Escola pública Hospital público Então são pessoas Que se submetem A disciplina administrativa Esses sim Podem ser punidos Com base no poder disciplinar Particulares punidos Pela administração Têm que ser punidos Com base no poder de polícia Outra coisa importante Qualquer condição aplicada A uma dessas pessoas Tem que ser precedida De processo administrativo Que lhe garanta Ampla defesa E o contraditório Qualquer condição Que seja aplicada Sem ser com base No processo administrativo Que lhe garanta Ampla defesa E o contraditório Se torna ilegal Não basta ter O processo administrativo Além do processo administrativo A decisão que aplica A punição Tem que ser Fundamentada Eu não posso A desfeita E por mim Chegar a sua punição Vai ser a demissão Ponto Não Tem que dizer Por que chegou Então vimos aqui Os três primeiros poderes Hierárquico Regulamentar E disciplinar Temos por fim O poder de polícia O poder de polícia Ele Digamos assim É o mais pedido em prova É o predileto dos concursos Como é que funciona O poder de polícia Ele é um poder Que autoriza A administração Limitar O uso e o gozo De direitos individuais Ou condicionar Esse uso Em benefício Da coletividade Existem algumas regras Que tem que ser observadas Primeiro Ele só pode fazer isso Se tiver uma lei autorizando Até por causa Do princípio da legalidade Segundo Ele tem sempre Que se pautar Na hora de limitar Um direito Pela razoabilidade Pela proporcionalidade Ele não pode Limitar o direito De uma pessoa Mais do que é necessário Para atingir O benefício Da coletividade Porque aí o ato Se torna Ilegal Então O poder de polícia Também não deve ser Confundido Pelo candidato Com Polícia De processo penal Ninguém aqui Está falando De empreender Bandido A polícia judiciária Que cuida dessa área Ela é uma outra esfera Ela é uma pequena parte Desse poder de polícia Que eu estou falando aqui Que é o poder de polícia Administrativo Que vai se manifestar De várias formas Mas vamos lá A exigência da carteira De motorista Para dirigir É um exemplo De manifestação Do poder de polícia Ou seja Ele está limitando O seu direito De guiar um carro Apenas aqueles Aprovados pelo governo Pelo Catrã A autorização Para ter uma arma De fogo em casa É um exemplo Do poder de polícia Ele está limitando O seu direito E benefício A coletividade O alvará De concessão De um restaurante De um estabelecimento A interdição De um restaurante Que está vendo Com comida estragada A apreensão De mercadoria vencida A atuação Da receita federal Nos aeroportos Impedida a entrada De mercadoria Sem o pagamento De imposto Tudo isso É exemplo Do poder de polícia E que não tem nada a ver Conforme vocês estão vendo Com a polícia civil Ou militar Outro ponto importante Esse poder de polícia Em regra Ele é discricionário O que é ser discricionário? Ser discricionário É que a lei Dá uma margem Para a administração agir Se vai agir ou não Ou como vai agir Só que como eu disse É em regra Não é sempre Existem situações De poder de polícia Que são vinculadas E que a administração Não tem margem de escolha Exemplo A concessão Da carteira do motorista Se você passar Em todos os testes Se demonstra hábito Para agir um carro Na rua O DETRAN Não pode negar A concessão da carteira Ele é obrigado A conceder Já a autorização Para ter uma arma De fogo em casa É discricionária Porque você precisa Apresentar um motivo Para ter a arma E se a polícia federal Entender que aquele motivo Não é forte o suficiente Ele nega o seu direito De ter arma de fogo em casa Então lembre-se O poder de polícia Em regra é discricionário Mas existem manifestações Vinculadas Outra característica É a chamada Auto-executoriedade Do poder de polícia Quando falamos Em auto-executoriedade Devemos entender Pelo seguinte O executivo Ao exercer Um poder de polícia Não precisa pedir Autorização prévia Ao judiciário Então se ele recebe Uma comunicação De que um determinado Produto está sendo vendido Em desacordo Com a legislação Ele vai simplesmente E toma o produto Do fabricante Sem precisar Que o juiz Autorize a apreensão Se ele entende Que uma mercadoria Está sendo vendida Fora dos padrões legais Ele vai E apreende Essa mercadoria Ele fecha o estabelecimento No aeroporto A Receita Federal Pega a mercadoria Ele não precisa Do judiciário O que não quer dizer Entretanto Que a parte Que se julgar Prejudicada E entender Que houve um excesso Do Estado Depois Não vai procurar O judiciário Para buscar seus direitos Mas o executivo Não precisa ir antes E por fim A gente ainda tem que destacar Nesse poder de polícia Que ele pode atuar De forma Preventiva Ou de forma Repressiva Porque é muito comum Vim em prova Dizendo que a atuação Do poder de polícia Limita-se A forma repressiva Ou a forma preventiva Não Ele pode atuar Das duas formas Preventiva É quando de antemão O Estado Já diz Que determinada ação Do particular Não pode ocorrer Então antes Do particular agir Ele já avisa E o repressivo Não Ele praticou Um ato ilegal E a administração Vai aplicar uma sanção E para finalizar O assunto Eu ainda quero falar Com vocês A respeito Do abuso De autoridade O abuso De autoridade Ele pode ser praticado De duas formas Por excesso Ou Por desvio De finalidade Excesso de poder E desvio De finalidade Excesso de poder Quando um servidor Ele pratica um ato Que a lei Não tinha permitido Ele fazer Então ele não tinha Poder para tanto E mesmo assim Fez Como uma autoridade Do novo público Que só tinha poder Para dar uma suspensão A um subordinário E deu uma demissão Se a lei Não dava poder Para ele demitir Ele não poderia Ter demitido Isso aí É abuso Por excesso De poder Já o desvio De finalidade É quando O servidor Ele pratica um ato Mesmo ele tendo Poderes para isso Mas o que levou Ele a praticar o ato Foi o interesse Particular E não o interesse público Vamos lá O chefe Ele pode remover O servidor Remover é pegar O servidor De um local E mandar para outro Só que a lei Diz que o chefe Só pode fazer isso Se for no interesse público Se o chefe De uma repartição Remover um subordinário Seu para outro local E depois disser Que removeu Porque não gostava dele Apesar dele ter poder Para remover Não é excesso de poder O ato de remoção É nulo Porque houve desvio De finalidade Ele fez isso Não para atender O interesse público Mas para atender O interesse particular Então espero ter esclarecido Algumas dúvidas Para você E mais Essa oportunidade Oferecida pelo blog Dos concursos E fica à disposição Para a próxima aula Sobre qualquer outro assunto Envolvendo direito administrativo Até a próxima Tchau Tchau